Era essa palavra, um com Deus Altíssimo O mistério de tua glória, que senti-se rebeldoso O nome desse nome é, o nome desse nome é O nome de Jesus, meu Deus O nome desse nome é, maior que tudo ele é O nome desse nome é, o nome de Jesus O nome desse nome é, o nome do Cunha O nome do Cunha O nome do Cunha O céu vai afastar O nome do Cunha O Senhor O Cunha O céu vai afastar A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL